Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao duelo de titãs dos Vingadores vs Thanos. Mano, com certeza vai tá muito bom, velho, sendo o duelo de titãs. E vai ser um bem grande agora, e vamos ver como que ficou. 11 minutos de música, hein, mano? Mas então bora, rapaz, eu não vou nem me estender muito. Vamos sim, bora. Vingadores vs Thanos, duelo de titãs, especial Vingadores Guerra Infinita, em 3, 2, 1, play. Só faz aqueles bagulhinhos que eu sempre peço, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso me ajuda muito. Me segue no Instagram também. E é isso aí, velho. Link original reagido na descrição do vídeo, não se esqueçam. Duelo de titãs, Vingadores vs Thanos, vai. Aqui é o capitão no nascimento, pra você eu sou o fim de tudo. Roda. Ideais inquebráveis como o meu escuto, pegou a referência e eu acho que não. Alemão de bigodinho. Nossa. Nossa. Que Deus o tenha, mano. Nossa. 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 Wakanda para sempre. Um barney de esteroide, mano. Ah, mais cabeça que o Freud? Eu acho que não, hein? Freud é outro nível. Eu sou o homem que sozinho é mais rico que a Disney. O que você tem é lenho de drama. Se muquitano, os de uma luva, nós temos um rock. Hulk, smaca, uva, passa, tempo passa. E você não ganha, vinga, dois, dia, massa, fala muito. Você apanha o monstro dos raios, gama, aqui quem manda Hulk. E na bruxa e brana, tenho a fúria na minha luta. Como um espartano, tô te espancando e te espantando. Tô de espantanos, tô de dilator, matando muito mais que um leão por dia. Sou vingador, não existe um Davi que parece Golias. Acha que me peita, muita treta. Saiba que eu não tenho fraqueza. Uma pergunta vai ficar na minha cabeça. Quem o Hulk fode mais? Sano, só viúva negra. Hoje eu farei magia e não serei julgada por isso. Como fizeram com as bruxas de sal. Ó, essa é braba, hein, mano? Nossa, eu posso falar? Sou apaixonado por ela, mano. De verdade. Ela é muito linda, mano. Meu Deus do céu, como que pode, velho? Mind truck. Mano, ela é muito linda, velho. Que porra é essa, mano? Você vermelho é toda a morte. Nervos sintéticos, sentidos miônicos. Você é patético. Um roxo cômico. Corpo de vibranio. Fui trazido à vida de repente. É o Regê? Parte Jarvis, parte Ultron. Me fizeram 100% mente. Protegerei a humanidade. Não importa o custo. Eu já nasci super-herói com conceito de fé. Os meus primeiros passos erguem. Nossa, a cara do torpo aí. Mano, incrível. Nossa. Cortava, né, mano? Perdão. Olha o Thanos agora. Olha o Thanos agora. Metade de vocês tem que morrer. E irão por bem ou por pressão. Não há escolha, então. Essa é a salvação. Aceitem sua missão. Ainda desistirão. Humanos pra viverem nesse mundo. De vocês lembrarão. Acho que não. Eu trago a solução. Eu não sou bom vilão. Só sou o único que está agindo. Só saibam. Existe diversão. Vem ajustar a ordem no universo. Mas põe no meu rosto um sorriso. Ei, cara de vunga. Onde você se cortou pro queixo tá cheio de fenda. Cara de bunda. É, fi. É, fi. É, fi. A versão além do esqueleto do Rimen achar que pode ganhar. Ah, tá. Agora eu sou um vingador. Não tem chuva que derrube essa aranha da parede. Qual a sensação, senhor? Que tá sofrendo bullying de um pré-adolescente. Me desculpa toda... O Peter Parker amassou, tá? Mas realmente era necessária uma guerra. Você tá com a manopla e com as joias do infinito. Tá querendo o quê? Uma punhita eterna. Senhor das estrelas, você já ouviu falar? Lendário fora da lei, famoso por roubar. O que mais nenhum jamais conseguirá. E de quebra ainda sou guardião. Amassou. Amassou. Kevin Bacon. Kevin Bacon. Nossa. É mesmo? Nossa E é tu, rapaz Nossa, bravo, Guaxininho nervoso Foda Ai, a Gamora Ai, a Gamora Nossa, Felícia Estranho Strange Queiro Não é encantamento Que eu não conheça É sério Nossa 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 Nossa, o Thor. Ficar? Nossa. Que hoje é porque nenhum desses malditos conseguiu E não será você, Thanos, que conseguirá Assim como eles, Thanos, você cairá Pagará com a sua vida pelo que fez Batista foi foda, mano Nossa Batista foi foda demais, mano A joia do poder estava com a tropa nova Assacinei-os e ela pertence a mim agora A joia da alma perdia um grande sacrifício Eu perdi tudo o que eu tinha, minha prova mais difícil A realidade tomei do colecionador e a do tempo foi entregue a mim Pelo mago doutor, raramente eu arranquei com as minhas próprias mãos Assim também tirando a vida do visão Sabia que seria assim, esse é o novo começo Matarei metade do universo no estalar de dedos Gabriel fez o Capitão América O Canyanga fez o Black Panther Lucas RT Tony Stark Gabriel fez o Hulk Daryl Lee Fez a minha crush Ah, tá mostrando quem morreu, né, mano A minha aranha Será? Darui O Guaxinim Tá ligado? O Groot ali do lado Ai Gamora Taqueiro fez o Strange Thorzinho TK Thanos Manda um hippie aí Pode mandar um hippie aí também, safado É, mano Nossa, oh, insano esse duelo, hein, velho Oh, acho que o melhor que eu já escutei, de verdade, mano Velho, eu não vou me estender muito porque senão o vídeo vai ficar muito grande, velho Mas eu acho que esse foi o melhor duelo de titãs que eu já escutei, cara O Homem-Aranha amassou Thanos, tá, velho Aquelas rimas lá foram outro nível, mano E cara, de verdade, velho Que top, muito obrigado a todo mundo que sugeriu esse som Realmente ficou muito incrível, velho Se gostaram do vídeo, por favor, deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho que isso me ajuda muito, mano Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir Me siga no Instagram, melhor forma de falar comigo Me segue na roxinha, entra no nosso servidor do Discord Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir Se eu já falei isso, perdão Mas enfim, esse foi o vídeo, tamo junto Vocês vão brabo, até o próximo vídeo e falou